Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua vida. Estamos aqui, espero que o programa de hoje faça bem a você, lembrando que estou aqui sempre quando chegamos, oramos por você, oramos pela sua família, oramos para que a sua vida espiritual seja em abundância, em prosperidade e crescimento. Esse é o meu desejo para a sua vida nesse dia. Vamos lá, hoje vamos falar sobre notícias, notícias que bombaram essa semana. E para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, César Carvalho. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Vamos ver que notícias são essas também, né? E que comentários nós vamos conseguir elaborar a partir das notícias, porque as últimas notícias são terríveis. Mas vamos ver, vamos em frente. Espero que seja bênção para todo mundo. Ele também, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo, Brás Cláudio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, debatedores de excelência, alto nível aí hoje. E Deus vai nos abençoar essa tarde. Fique junto com a gente. Ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Canaã para as Nações, Edson Thomas. Bem-vindo, Antenados na Geral. É um prazer estar aqui. Só espero que essas notícias não façam o nosso coração derreter, né, Eduardo? Ele também, que é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia, na Taquara, Rio de Janeiro, Santro Barreto. Boa tarde, pastor Pablo. Um prazer estarmos aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia do dia. Após o Canadá aprovar uma lei controversa que permite ao governo retirar as crianças de famílias que se recusam a aceitar a opção dos filhos por determinada identidade de gênero ou expressão de gênero. O Senado canadense vai mais fundo na imposição dessa agenda. Uma nova legislação poderá fazer com que todos aqueles que negam a ideologia de gênero sejam culpados de cometerem crimes de ódio. Sendo assim, esses cidadãos poderão ser multados, obrigados a passar por um treinamento antipreconceito ou mesmo serem presos. Olha a situação. Se essa lei prevalece no Brasil, qual seria o papel da igreja, Bispo Braz, diante dessa situação? A situação é complicada porque as coisas boas que tem lá fora, o Brasil não imita, né? Mas as coisas que podem trazer problema, parece que já começa a surgir a possibilidade de imitar. Mas essa, eu acho assim, você vê, uma criança, né? Essa é uma discussão que ainda no mundo não se chegou a um consenso. Uma criança ainda não tem condição de determinar essa questão de, essa ideologia de gênero. Não tem condição. A pedagogia diz que até os nove que é formado o caráter, então, sozinha, o caráter não. Ela precisa desse auxílio dos pais. O problema é que eles acabam querendo impor isso, né? Usando de força de lei, tá? Eu acredito que isso vai gerar muita polêmica, muita discussão. As igrejas certamente não vão aceitar. Isso vai, no Brasil, dar muito pano para a manga, né? Mas eu acredito que a gente precisa orar, tá? E, de certa forma, até colocar a nossa opinião, né? Passar isso para que deputados, senadores, enfim, entenda que, assim como o aborto, né? Tem sido uma discussão, tá? Que a gente possa resistir a isso, né? Eu acho que também, como cidadão, a gente precisa, né? Somos crentes, podemos fazer a nossa parte, orar. Mas a gente precisa resistir a leis como essas que eu acredito que contraria a vontade divina, né? Isso não é... Pode ter certeza que isso é repudiado por Deus. Eu vejo dessa forma. Pastor Pablo, como o Pastor Brás falou aqui, ainda não chegou, ainda não consenso, né? A discussão, aqui no Brasil, já se discute muito sobre isso. Posição como igreja. Orar. Orar, porque as armas da nossa milícia são espirituais para combater fortalezas. Orar pelos governantes. Lutar contra isso. E falando de Estado, né? O Estado quer educar as crianças. E não é por aí. Se o Estado, aqui no Brasil... O Canadá... A notícia do Canadá. Mas vamos falar do Brasil. Se o Estado, no Brasil, cuidasse daquilo que ele tem que cuidar... Fala do básico. Educação, saúde. Educação, que eu falo, é dar condições para as pessoas estudarem. Educação. Educação de pai é outra coisa, é minha. Educação, transporte, segurança e saúde. O Brasil seria excelente. Educação dos filhos cabem aos pais. Lá em casa, o João Pedro, meu mais velho, ele fez 17 anos. Mas, alguns anos atrás, ele chegou em casa com essa conversa. Aí ele falou, papai, o professor em sala de aula sugeriu uma questão. E qual foi, meu filho? Ele falou sobre gay. Falou sobre gay. Falei, e falou o quê, meu filho? Aí ele explicou o que o professor falou para ganharmos tempo. E aí, papai? Eu falei, não, meu filho. Você é homem. Papai é homem. Seu irmão é homem. Sua mãe é mulher. Homem casa com mulher. E mulher casa com homem. Diferente disso, está errado. É básico. É básico. Pronto. Acabou. Ele escutou o que escutou. Acabou. Ele escutou. Mas e aí, papai? Mas papai não vai gostar nada, nada dessa história. Acabou. Ah, pastor Sandro. O senhor está sendo? Não, isso não é radicalidade, não. Isso é a educação dos meus filhos. Porque Xuxa ficou falando um monte de coisa aí, não é verdade? Quero se meter na educação e dizendo que a gente não pode dar a palmadinha. Aí, depois que ficar preso lá por tráfico de droga, vai reclamar com o Xuxa. Quando a Bíblia diz que é para a gente ensinar e até se tiver que usar a vara, usar a vara. Eu não vou bater em ninguém nem bato nos meus filhos. Eu procuro ensinar, ensinar o que é certo. E orar e procurar, como brasileiro, votar certo, votar bem, examinar os nossos candidatos, independente de crente, de ser crente ou não. Porque o nosso povo chegou no Congresso e deu vergonha. A verdade é essa. Chegamos na política, tomamos a política e não resolvemos nada. A igreja chegou lá e também não resolveu nada. Mas eu acho que os interesses devem ser outros, não é? Eu acho, Pablo, que a agenda progressista no mundo, que está temendo o retorno do conservadorismo, que está ganhando espaço na Europa. A eleição do Trump foi uma grande questão para eles, abalou algumas estruturas. Essa agenda progressista que quer impor a maneira de pensar. Eu acho engraçado, se eu disser aqui que eu não concordo com um comportamento homossexual, eu sou homofóbico. Então eu sou taxado. Eu sou, de alguma maneira, acusado e atacado de ter uma doença. A homofobia é uma doença, nesse sentido. Nunca fiz nada contra um homossexual, mas eu serei simplesmente por ter uma opinião diferente. acusado, porque essa agenda progressista, ela vem manipulando as mídias e ela vem construindo uma ideia de roubar e dar e devolver, não só ao Estado, mas devolver a quem concorda com eles o direito de dizer para as pessoas que a atitude homossexual é natural, é normal, é condicional. Sem que haja nenhuma confirmação científica desse fato. Não há nenhuma confirmação científica de que a homossexualidade é condicional. Nós, claro que não podemos atrelá-la a um simples hábito. A discussão é muito mais profunda que isso. Mas o problema é que estas questões ganharam uma abrangência muito grande e uma discussão tão forte que o simples fato de discordar já é motivo de você ser colocado como aqueles que estão politicamente incorretos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu vejo que, muitas vezes, nós devemos fugir tanto de uma agenda progressista quanto de uma agenda moralista. Nós precisamos ter uma discussão mais profunda do ponto de vista da ética e de como tratamos os diferentes. Eu acho que aí, sim, vamos tratar de maneira a educação, o respeito, de tratar o diferente. Mas, de maneira nenhuma, permitir que se roube o direito de uma posição, de uma opinião. Nós não podemos nos deixar sucumbir por uma ideologia, seja ela de maioria ou de minoria. Mas nós precisamos atentar para isso. Agora, se chegar ao ápice do Brasil incorporar isso que ainda é um projeto, que eu entendi é um projeto de lei no Canadá, não é uma lei. Mas, se um dia o Brasil incorporar e nós formos obrigados porque uma maioria não quer se comprometer e uma lei dessa for aprovada no Brasil, o lugar da igreja é a cadeia. Porque não vai concordar com isso. Não vai abrir mão dos seus valores, daquilo que a Bíblia diz que é. Porque nós, embora eu possa amar uma pessoa, o amor não é dizer o que o outro quer ouvir. O amor corresponde a dizer aquilo que o outro, na minha visão, precisa ouvir. E a verdade não pode ser reduzida àquilo que o Raul Seixas dizia como a verdade relativa de cada indivíduo. Essa relativização da verdade como uma das coisas que decorreram da pós-modernidade, ela precisa ser revista por toda a sociedade. A verdade pode ser relativa na cabeça das pessoas. Existem claras verdades individuais, mas a verdade que cremos, a partir daquilo que recebemos da palavra de Deus, ela, para nós, pelo menos, é incontestável. Todas as pessoas podem dizer, mas eu não creio na palavra de Deus. Ok, fique com a sua fé, fique com a sua crença, mas me dê o direito de ficar com a minha. Eu acho que é desse sentido. Pastor Edson, Miquel 4, 5, todos os povos da terra andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor eternamente e para sempre. Pastor Pablo, as nações, o mundo, eles têm o seu modo de andar, mas a igreja, ela tem que estar sempre na contramão do mundo. Miquel escreveu lá na sua época, ele falou, os povos da terra vão andar. Então, uma lei que tem lá no Canadá, eu vou abraçar aqui no Brasil, uma outra coisa, Pastor Pablo. No princípio, criou Deus a terra, criou Deus macho, fêmea, homem e mulher. Como é que pode uma pessoa nascer mulher e quer ser homem e quer dizer que eu sou contra ela? Ela não aceita, se ela nasceu mulher, ela quer ser homem, ela não aceitou aquilo que Deus deu para ela. Ou a pessoa nasceu homem, não está aceitando aquilo que é ser mulher e ela vem dizer que eu sou culpado se ela mesmo não quer descascar o abacaxi que ela recebeu. Uma linguagem assim. Mas a gente tem que aceitar aquilo que vem para nós. E uma outra coisa também interessante, Pastor Pablo, Sansão, quando nasceu, ele ia ser Nazareu, alguém separado para Deus, ou você veja a preocupação de Deus, olha, não vai beber bebida forte, hoje em dia uma mulher gestante, ela fuma, ela bebe, mas Deus preocupado com aquela criança, dizendo que ia se danizar, o seu pai e sua mãe foram orar, me ensine como é que eu vou cuidar desse menino. Eles foram pedir a Deus sabedoria para criar o menino e mesmo assim, aquele menino, depois de crescido, não se afeiçoou para uma mulher do monte, foi para o vale de Seroque, que no hebraico é a terra da cachaça, além de ser do vale, era de Seroque, cachaça. Então, quer dizer, aquela mulher fez a cabeça dele. Então, hoje em dia, eu penso o seguinte, eu acho que um pai e a mãe, para não ver o seu filho ficar minado, tem que fazer o que a mãe de Moisés fez com ele. Você sabe que Moisés, quando bateu na mão de Faraó, busca alguém que saiba cuidar. Foi devolvido para a mãe, ele ficou um perigo na mão da sua mãe, mas quando ele foi para o palácio, sendo Moisés já grande, ele dispensou ser chamado filho da filha da Faraó, ele dispensou os prazeres do Egito. Meu lugar é no meio do povo de Deus. Então, hoje em dia, nós não temos, às vezes, um jovem, ou até uma pessoa estruturada, que quando ela tem que decidir, ela tem que saber que o lugar dela é do lado de Cristo. E vem cá, vocês acham que a igreja, generalizando, vocês acham que elas, pegando o gancho aqui do pastor César, falando sobre a modernidade líquida, até Zygmunt Bauman fala sobre isso, sobre essa pós-modernidade, será que a igreja, em geral, ela está resistindo a essa pós-modernidade, esse relativismo? Será que, como é que vocês estão enxergando, que é uma batalha espiritual muito grande. No comportamento, não. No comportamento, não. No comportamento, e assim, vamos falar da massa igreja. A modernidade quebra, É, vamos falar da massa igreja. Mina, mina. Da massa igreja. É claro que, subterraneamente, a igreja de Jesus jamais será abalada. A invisível. A igreja invisível. Mas a massa, ela sucumbe. Vou dizer uma frase que hoje se tornou modelo na comunidade. Eu quero e tenho o direito de ser feliz. Então, as pessoas hoje abrem mão de casamentos, de compromissos, de educação de filhos, de tudo que você possa imaginar, até mesmo de palavra empenhada, que é uma coisa que está completamente em desuso, e na alegação sumária de que querem e têm o direito de ser felizes. Isso não é a relativização de todas as coisas? Porque, vamos lá, eu sou um crente em Jesus. Em qual aspecto, onde está escrito que eu vou ser feliz e que a vontade, a vontade, pelo que eu entendo, pelo que eu leio nas escrituras, a vontade de Deus para a minha vida é a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É a santificação. Deus deseja que nós, como crentes, igreja, sejamos santos. Uma palavra que também quer dizer é ser separado, estar fora do contexto de uma sociedade decaída. Mas, se eu relativizo isso, não, mas eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver a minha felicidade. Então, se o meu marido está impedindo que eu seja feliz, ou a minha esposa, eu rompo com esse casamento. se a igreja que eu estou não está me fazendo feliz, eu rompo com a igreja, eu vou para outra igreja que está me oferecendo até um desconto no dízimo ou qualquer coisa parecida. Eu vou para uma igreja que me oferece um evangelho de triunfo, mas que diz que eu sou imune a lutas, a sofrimento. Eu sou convidado a parar de sofrer, a deixar o sofrimento à margem. A qualquer custo. A qualquer custo. Então, eu relativizo os princípios. Então, quando eu olho por esse prisma, a massa conhecida e chamada como igreja, ela embarcou e com todo o seu mobiliário no barquinho da pós-modernidade, da relativização. Eu vou precisar para um break, eu vou passar para você, Pastor Sandro, eu vou precisar para um break, eu sei que tem homens aqui capacitados, então, provavelmente que isso vai acontecer. Sempre estamos passando aqui, queimando os horários, mas vamos precisar para um rápido intervalo, tem mais três blocos pela frente que você não pode perder. Antenados vai, mas volta já, já. Antenados, a geral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você pode participar conosco, o telefone passa debaixo da sua tela, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você pode anotar o nosso telefone, enviar para a gente aqui uma mensagem de texto, sugerindo temas, enviando perguntas, nós queremos abordar aqui no Antenados na Geral. Inclusive, nosso canal que temos no YouTube, esse programa vai para lá, você vai poder rever, compartilhar, dar um joinha, comentar, muito importante a sua participação. O patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Vamos lá, pastores, para a segunda notícia da semana. Vamos comigo, vamos lá. A decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em cortar pela metade a verba pública que seria repassada, vamos lá, seria repassada a Liga das Escolas de Samba, vem gerando grande polêmica. Embora o prefeito tenha explicado que o motivo para isso é o desejo de fazer um repasse maior para as creches do município. boa parte da mídia tem protestado e feito uma ligação da média com o fato dele ser um importante líder religioso. Em 2007, o Ministério, diante do trono, gravou Príncipe da Paz, seu décimo álbum no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ana Paula declarou profeticamente que o carnaval era vergonha, desonra para a nossa nação. Disse ainda, neste lugar, o Senhor, neste lugar, Senhor, nós declaramos que o carnaval irá falir. Se enfraquecer até morrer, diz Ana Paula Valadão. E o sambódromo será transformado, ela diz, em um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Será que o que está acontecendo hoje, Marcelo Crivella, reduzindo as datas, será que é um cumprimento de profecia, pastor César? Vai começar comigo? Vamos lá. Bem, todo mundo sabe, pelo menos as pessoas que estão mais perto, que eu não sou aliado do Crivella em virtude da sua agremiação religiosa. Mas essa grita que a imprensa tem dado sobre o grande negócio que é o carnaval precisa ser corroborada de números. Quanto é que a cidade do Rio de Janeiro ganha de fato com o carnaval? Porque eu falava que ganha, 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 todo mundo fala que ganha, 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 mas ninguém apresenta números. Economia e matemática não se faz com sugestões, faz-se com números. O que eu acho que o prefeito fez foi retornar, ele não está acabando com o investimento nas escolas de samba, mas retomando a verba orçamentária de dois anos atrás. Porque nós estamos vivendo uma crise e ele precisa, ele precisa, claro, realocar o recurso público para as atividades de fato públicas. é bom lembrarmos que ele não está acabando com o carnaval no Rio de Janeiro. O que ele está diminuindo é com o investimento numa liga particular de propriedade não do município, mas uma liga particular que tem dono, que é a Liesa, e essa liga organiza o carnaval do desfile das escolas de samba. não é o carnaval de rua, não é o carnaval das manifestações públicas, dos blocos carnavalescos, de tudo aí que se faz. O que ele está acabando ou diminuindo é retomando o valor de investimento de dois anos atrás, um ano ou dois anos atrás. Bem, se o carnaval de fato é um grande negócio, eu acho que a iniciativa privada teria o maior prazer de investir no carnaval para ganhar dinheiro. O problema é que há tanta falta de transparência nessa liga das escolas de samba, há tanta tomalada cá e há tanto espaço para a corrupção que eu acho que o prefeito, que não é por ser evangélico no sentido, ou religioso nesse sentido, mas porque falta recursos, ele está tomando uma medida administrativa. O que eu acho que ele pode ter errado e aí é uma questão minha, ele dizer que está fazendo isso para atrelar ao uso do recurso para creches, aí fazer um contraponto para ganhar a sociedade, estou ajudando as criancinhas. Eu acho que precisamos ser mais transparentes, acho que dizer a verdade, olha, o carnaval, os desfiles das escolas de samba é um negócio e eu como município não tenho recursos hoje para investir o dinheiro público num negócio privado, então eu estou diminuindo o recurso público para esse negócio privado e as empresas privadas que queiram investam, ele não está fazendo, isso não é uma questão simplesmente religiosa, é uma questão administrativa. É o bom senso do governo. O problema é que a maior parte das pessoas é uma parte de uma imprensa que vive também às custas desta grande realização, dessa grande festa, desse grande rolo de grana para lá e para cá, a grande mídia também usufrui desse pacote e aí coloca-se em risco algumas coisas e aí é uma briga de interesse próprio. É o que eu penso nesse momento. Pastor Pablo, eu gosto de me apoiar na palavra, lá no livro do profeta Ezequiel fala assim, que a destruição de Sodoma não foi pela prostituição, diz assim, tendo abundância de pão, não atentou para o necessitado. Então, na minha visão, como prefeito, você veja o seguinte, quando o navio que Jonas estava embarcado, veio uma tempestade, estava todo mundo clamando a seu Deus, mas o mestre do navio não estava amarrado, ele estava rodando e foi lá no porão onde estava o problema. eu acho que o prefeito, ele está filmando aonde ele está vendo o carente, vou mexer ali, no caso, se é na área das crianças ali, mas ele viu onde tem um problema e ele viu, ele sabe onde tem que ele pode tirar dali e cobrir naquele local. Então, eu penso assim, se ele está fazendo isso, se ele, e se você, pelo pouco que eu ouvi, parece que o responsável geral, lá pelo sambógrafo, ele falou que eles têm condições de caminhar se o prefeito cortar, falou que não é problema, aquilo que está cheio de pessoas querendo investir, e ele falou assim, olha, nós temos que aprender a caminhar, se depende da prefeitura. Então, esse grupinho que está se levantando aí, não é a fatia do bolo. A gente tem que entender que não é por questões religiosas, não é cristão. Não é. Eu acho que é questão de bom senso, de ética, mais a ética do que a moral. que há uma crise e as verbas estão sendo cortadas a nível nacional, estadual e municipal, é um fato. Por exemplo, eu corro campeonato de surf, tem um campeonato mundial, WT, que acontecia anualmente aqui na Barra da Tijuca. Pela crise, ele custa 16 milhões de reais, pela crise eles tiraram, não é mais agora no Rio de Janeiro, agora foi para a Saquarema. Então, assim, dá para perceber que essa redução está sendo feita, então não é questões religiosas. Em todas as áreas da Prefeitura do Rio de Janeiro está tendo esse enxugamento. Agora, seria bom que fosse adiante realmente, se mostrar que outras verbas estão sendo cortadas. Inclusive, é muito interessante essa palavra, essa expressão, cortar na carne. É muito legal quando a gente vê o governo fazendo um corte na sua própria carne ali, no seu próprio setor, reduzindo ali verbas. Tanto desperdício a gente vê, porque se realmente a mídia vai ficar ficar no pé, observando. Se observar que dinheiros estão sendo gastados, desperdiçados em outras áreas, eles vão achar que é uma perseguição por ele ser evangélico e isso pode nos trazer problemas, porque, de certa forma, olha, um líder evangélico, um prefeito... é laico, mas o... É, um prefeito evangélico, por perseguição, ele cortou... Então, assim, ele tem que estar... Tendo em vista a crise, Brás, eu acho que, por exemplo, não deve haver verba pública da prefeitura em nenhum tipo de manifestação, evento. Nem gospel. uma marcha para Jesus não vai colocar dinheiro público... Exatamente, porque se começar a marcha para Jesus, tira do carnaval... Tira do carnaval, da marcha para Jesus, tira da marcha gay, tira da marcha... Qualquer marcha que for... E o governo podia também mostrar... E o governo podia usar... Eu oro, né, para que o Brasil tenha uma liderança, tá, que quando se intitule evangélica, seja como Daniel, seja como José, pessoas que mostravam uma grande capacidade administrativa, de gestão, tá, porque, infelizmente, leva-se uma bandeira, tá, de evangélico, mas a gente não vê, assim, um grande resultado. Imagina só ele mostrando uma gestão, porque na campanha se mostrava que o problema era só a gestão, tá, aí, de repente, chega uma notícia de aumento de imposto, né, a questão de IPTU, aí agora é corte... Se, eu acredito que se o povo em geral do Rio de Janeiro visse uma gestão boa, como de José, como de Daniel, os próprias pessoas não cristãs iam falar, eu não sou religioso, mas, olha, a administração tá perfeita. Eu queria ver, eu não queria ver essa questão religiosa acontecendo, sabe? Ah, ele é evangélico, tá perseguindo, tá cortando... Era bom, primeiro, né, o prefeito mostrar, né, com a sua equipe uma grande capacidade, resolvendo problemas, né, é pouco dinheiro, é, mas resolvendo problemas, né, esse restaurante de um real e dois reais, ele matava a fome de muita gente, foi cortado, e tem pessoas que não tem o que comer. Propaganda, né, olha quanto que o governo gasta, governo federal, quanto que eles gastam pagando as emissoras, propaganda, né? É muita coisa. Pastor Sandro. Pastor César foi feliz, muito feliz aqui nas suas colocações, concordo com o prefeito, por quê? O negócio aperta lá em casa, nós temos que cortar alguma coisa, cortar o supérfluo, o cineminha, deixa uma vez por mês só, era todo final de semana, aquela pizza de todo sábado, escolhe um sábado no mês e vamos comer pizza, começa a economizar. Certíssimo o prefeito nesse corte. Pastor César colocou aqui alieza, né, comandada aí pelos contraventores. Isso aí não é, ninguém está, ninguém... Não é novidade. Não é novidade para ninguém isso. A ninguém fala para isso. Pelos contraventores, que são os mafiosos, do caça-níquel, né, do jogo de bicho, é contravenção. Aqui não é, eu não estou expondo uma opinião contrária, nem nada disso, né, mas nós sabemos, é dito pela lei, pelo Estado, né, é contravenção e eles podem caminhar com as próprias pernas. Pastor César colocou aqui, se o carnaval, ele arrecada tanto, se ele é tão bom assim, do ponto de vista econômico, por que que os grandes bancos não entram com recurso? O prefeito está certíssimo em cortar. Ele foi político nessa colocação aí, não, eu estou cortando para tirar, para colocar na creche, para tentar amenizar. Não precisava disso. Corta, corta o dinheiro do carnaval, está certíssimo. Ah, claro que a mídia vai perseguir, porque o Crivella é bispo da Igreja Universal e ele sabia bem onde estava pisando, mas está certíssimo o prefeito com esse corte. E não corta só do carnaval, não. Corta da marcha para Jesus, corta também da marcha dos gays, que não deveria nem existir. A verdade é a minha opinião. E a rede de televisão não tem nada a ver com a minha opinião, é a minha opinião. Não deveria nem existir. Corta mesmo, prefeito, corta mesmo. E quanto aí a cantora que profetizou que o carnaval é miserável, que é fácil, destrói a sociedade, está certíssima. Se foi profecia ou não, ela está certíssima. Porque há quanto tempo o Brasil é conhecido como o país do carnaval e do futebol? Isso levou a gente para onde? E assim, e o pior de tudo, não é, pastor? É que o carnaval atrai um turismo sexual muito grande no mundo e é vergonhoso. É vergonhoso. As traições que acontecem é vergonhoso. O turismo sexual atrai homens do mundo todo que vêm aqui cometeram inúmeras perversidades e vendendo, agências vendem as nossas mulheres como se fosse um açougue. Eu falei isso. E nós precisamos, eu acho que as mulheres precisam acordar para isso. Antes de entrarmos no ar, eu falei isso. é sujeira, é briga, é embriaguez, é divórcio. É uma lei frouxa. Antes de entrarmos no ar, eu falei isso. Não é aqui o pastor Sandro falando, não. Quem está falando aqui é o Sandro. É o Sandro que está falando aqui. Porque eu desfilei da mocidade independente de Padre Miguel, eu toquei repinique na bateria da mocidade independente de Padre Miguel, quem está falando aqui é o Sandro. E não pode mudar o seu passado, né, isso é uma prostituição. Mas o presente futuro... Não, fica o testemunho hoje que aquele que andava drogado na Vila Vintém hoje é pastor de igreja. Fica o testemunho hoje, entendeu? Quem fala aqui é o Sandro, entendeu? Que gostaria de ver as crianças estudando, de ver um brasileiro formado, doutor, entendeu? Engenheiro, advogado, que o nosso país amanhã seja conhecido. Não é que o país evangélico, não, mas o país decente, de leis cumpridas, de uma economia estável, de crianças que estudem, de profissionais liberais, de doutores, engenheiros, pastores, apresentadores de programas de televisão, gente inteligente, pastor surfista, gente inteligente, filósofo. É, é verdade. E não o país das mazelas, do carnaval, da bebida, da prostituição. Falei com o pastor Braz aqui. A gente vai lá fora, exemplo, na Austrália, você não pode beber não, meu filho. Na rua não bebe lá não, Pablo. Lá você não toma cervejinha do lado de fora não. Aqui, o carnaval é para isso aí. É para bagunça. É para prostituição, como disse o pastor César. É para ficar, é para ficar essa turma que vem lá de fora, que não pode ficar aprontando lá, aí vem para cá, para pagar 5, 5, 10 reais por uma garota de 12 anos. Certíssimo prefeito, mexe mesmo. Sacode essa poeira aí. Agora, só que eu queria saber, você tocou o quê? Repini. Repini. Mas você era magro. porque hoje você tocaria quem é surdo. Fica aí, vamos para um break, fica aí o protesto do pastor Sandro, aí esquentou o programa aqui, olha aí. Maravilha, mas é isso, a gente valoriza a família, valorizamos a saúde do ser humano, do nosso país. Queremos um país organizado, sadio, em crescimento, para o bem de todos. não aprovamos aqui pornografia, essas imundícias, respeitamos a cultura do nosso país, mas queremos uma vida saudável, restituição das famílias, e da ética do nosso país. Vamos para um break, um rápido intervalo, antenados, vai, mas volta já, já. Antenados na Geral, você está de volta aqui, sempre agradecendo muito a Deus, pela sua presença, pela sua audiência, aqui conosco, nesse Antenados Notícias, as notícias que bombaram, essa semana, estamos aqui tentando contextualizar, com a igreja, com a bíblia, com a nossa vida, para tentar interpretar, e discernir os tempos, é o que a bíblia nos ensina, discernir o tempo, é um dom do espírito, do discernimento, o que que tem para frente, o que que vai acontecer para frente, qual é o fim, o estudo das coisas futuras aí, essas catologias, a gente precisa entender, então as notícias, podem nos revelar, o que a bíblia, está dizendo, o cumprimento de profecias, vamos lá para mais uma notícia, o apresentador, do Cidade Alerta, na emissora TV, Record, Marcelo Rezende, desistiu do tratamento, de quimioterapia, considerando, o mais eficiente, contra o câncer, no pâncreas, para tentar, para tentar, um tratamento alternativo, concluindo, conciliado, a leitura da bíblia, Rezende contou, que estaria iniciando, uma nova etapa, em seu tratamento, estou indo, indo para o que eu chamo, de farmácia de Deus, o local, onde estou sendo acolhido, cuidado, e mais do que isso, caminhando, no sentido da cura, disse, olha aí, será que isso, é uma decisão, saudável, ou, é uma decisão, fanática, como é que a gente pode entender? Cada um, cada um é livre, para tomar a decisão, o que quiser, a respeito de si mesmo, mas isso, eu não considero, assim, como uma regra, que deve ser tomada, como nós já testemunhamos, aqui, até Boas Novas, chegou a fazer, um vídeo, com o testemunho, da minha esposa, ela trocava, a volimia sanguínea, toda, seis litros de sangue, todos os dias, nós orávamos, e fazia o tratamento, o médico chegou a dizer, que não, não via resultado, era um caso resistente, ela fazia cortioterapia, mas, em nenhum momento, nós abandonamos o tratamento, e orávamos, chegou um momento, que Deus, ele operou ali, um milagre, e a minha esposa, foi totalmente restaurada, graças a Deus, não ficou nenhuma sequela, mas, eu acredito, o seguinte, a pessoa doente, ela precisa de médico, está na Bíblia, então, você não precisa abandonar, eu já vivi lá na cidade, vi, na verdade, assisti pessoas que abandonaram, o tratamento médico, e falou, não, eu só vou agora buscar em Deus, então, não quiseram fazer quimioterapia, e, infelizmente, essa pessoa veio a falecer, e, as pessoas da cidade disseram, está vendo, o que o fanatismo faz, tá, então, quando uma pessoa, toma uma atitude como essa, e ela não é feliz, tá, porque, tanto pela medicina, como, pelo tratamento convencional, uma pessoa pode ser curada, como também pode morrer, está em âmbito, até na fé, tá, nem todo mundo que, recebe oração, ou que tem fé, tem pessoas que, o senhor toma, tá, então, eu não vejo como isso, assim, um exemplo a ser seguido, eu acho que, tem o médico, tem o tratamento, faça, e ore, tá, se o senhor operar, o tratamento não vai atrapalhar em nada, tá, é a minha opinião. Pastor César. eu acho que também, isso está no âmbito das decisões individuais, né, não, pra mim não demonstra, não é uma demonstração extraordinária de fé, é uma decisão, porque todo mundo sabe que alguns tratamentos de quimioterapia são invasivos demasiadamente, são muito, são quase que insuportáveis, causa muito, muitos, muitas dificuldades para a pessoa. Eu vi um filme há muitos anos atrás, muitos, bota anos atrás nisso, em que uma moça havia sido diagnosticada de câncer, e ela tomou uma decisão, não, eu vou viver os meus últimos dias, lúcido, consciente, e vou viver a minha vida até que eu morra. E foi assim, o filme foi a história da morte dela, do legado que ela deixou para a filha, da história que ela foi construindo, das coisas que ela foi deixando. Eu não sei se o Marcelo Rezende tem esse pensamento, as prerrogativas que o movem sejam essas, mas o direito dele fazer uma opção por um outro tipo de abordagem de tratamento, diz a farmácia de Deus, eu não sei que tipo de tratamento é esse, vai ficar lendo o versículo que cura. O problema é que talvez isso pode fazer uma, cumprir um propósito diferente do que aquilo que seja de fato uma fé racional. pode buscar alguma coisa, então eu vou acreditar em coisas que a Bíblia vai dizendo fora do contexto, sem analisar todo o quadro, sem avaliar tudo, e transformar essa caminhada, não estou dizendo o que ele está fazendo, mas pode transformar essa caminhada em uma caminhada de crendice. Aí daqui a pouco, dá certo com ele, pode muita gente seguir, ah, vou fazer a mesma coisa. E aí teria, de repente, um tratamento quimioterápico bem sucedido, porque o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo, muito agressivo. E ele, e é muito difícil, porque eu tenho um amigo que faleceu, em dois anos, ele, do diagnóstico ao falecimento, e tratando, e ele não estou falando de tratar nos hospitais públicos do Brasil, não, ele morava nos Estados Unidos, tratou-se na Pensilvânia, no centro extraordinário de medicina, na área do câncer, mas não deu resultado. Então, assim, um pastor, homem de Deus, de oração, num momento extraordinário do ministério dele, tem coisas, essas coisas que a gente pergunta, Senhor, por que aconteceu isso? A gente não tem a resposta, nessas nossas perguntas, mas Deus estava presente com ele, isso é o mais importante. Mas, o meu medo, é por se tratar de uma personalidade, vai que, de alguma maneira, dá certo alguma coisa, e aí, então, uma turma de pessoas embarquem num tratamento alternativo que não tenha consistência. Esse é o meu medo, mas é uma decisão individual. Pastor Pablo. Se o Senhor não edificar a casa, o que a Bíblia diz? Em vão, trabalha a sentinela. Essa questão que o pastor colocou, dele fazer um tratamento, eu aconselharei uma coisa, se ele quiser ler a espada, vai ler a espada, fica com a faca de dois gumes, faz um lado e faz o outro. Eu tenho um pastor, numa das minhas congregações, lá em Cassias, pastor Lucas, ele pegou um câncer de próstata, foi no hospital com a sua esposa e ele notou que o médico chamou a sua esposa para o canto e cochichava com ela. Aí ele foi perto do médico e segurou na mão do médico e falou assim, doutor, fala a verdade, o que eu tenho? O médico falou para ele, o senhor Lucas, o senhor quer saber a verdade? Fala a verdade. O senhor está com câncer de próstata, está em último estado, o senhor não deve ter um mês de vida. Ele olhou para o médico e falou assim, obrigado, doutor, porque de agora em diante, minha consulta vai ser com o doutor Jesus. Foi para casa, mora lá em Cassias, mora ali perto de Cassias, um bairro ali, que é um bairro minado, que a polícia está sempre entrando lá na área dele. Chapadão. Ele simplesmente falou, ele foi curado, varão. Ele ficou seis meses em casa, ele falou assim, pastor, fiquei como árvore plantada junto do Ribeiro. Ficou só lendo bíblia, lendo bíblia, lendo bíblia, e orando. E foi curado, varão. O médico ficou espantado, o médico só deu para ele um mês, e foi fazer um exame, o câncer sumiu. Então, como ele falou, né? Dentro da regra, sem ter as suas exceções. No caso ali, a medicina falou que já era. O médico falou assim, eu não posso fazer nada. Desenganou. Ele foi procurar quem pode. A medicina, é. Desenganou. Não é o caso. A gente tem que ter sabedoria para buscar o equilíbrio. Você tem que tomar o remédio? Mas não. Deus cura. Lança o... Cura. Nós sabemos disso. É. Eu já vi Deus curar câncer? Já. Já vi Deus curar câncer. E às vezes, o que serve para um, não serve, porque nem ele falou, por ele ser uma pessoa da mídia, se ele fez, também vamos fazer. E também, Deus não curar o câncer. Nós estávamos, agora, recentemente, uma irmã amiga minha, da minha esposa, lá da Assembleia de Deus do Valqueiro, no Ministério de Madureira, quimioterapia internada, com toda essa agressividade que a quimio causa, a queda do cabelo, essa fraqueza toda nos órgãos e tudo mais. E nós ali orando, o pastor, o marido pastor, missionário, a gente ali orando, e ela crendo, e a gente também crendo, nas orações. E Deus não curou. O câncer a levou. Como já vi também, recentemente, a esposa de outro pastor, câncer, fazendo quimioterapia, acreditou, e o câncer acabou. Pastor Tiago Coelho, 23 nódulos cancerígenos, 19 só no pulmão. Pastor César está aqui, é amigo da família. Pastor Tiago Coelho, filho do pastor Silmar Coelho, curado completamente do câncer. Então, Deus cura? Cura. Eu já vi Deus curar soro positivo, três vezes. Uma pelas nossas orações. Eu ir lá e orar, e Deus curar. Glória a Jesus. É Deus que fez. Agora, eu fico com o que o pastor César falou. Que farmácia de Deus é essa? Que tipo de tratamento? E, pastor? É um sítio? Não, sabe o que acontece, pastor? Não, eu não sei. É a minha preocupação. No caso aí, ele falou que ele vai ler a Bíblia, então a farmácia... A minha preocupação, muitas vezes, é que a gente reduz uma situação dessa à questão da fé. Ah, mas se tem que ter fé, aí o cara já está sofrendo, enfermo e tal, aí tem que ter fé. Ele faz uma força para ter uma fé que ele não sabe nem o que é direito. Aí eu pergunto, quanto de fé Lázaro teve para ser ressuscitado? Nenhuma. Nenhuma, porque ele estava morto. Estava podre? Então, assim, não é só uma questão de fé, há uma questão de soberania, há uma questão de vontade de Deus, há uma questão de oração, há várias questões envolvidas. Os tratamentos são difíceis, tá? É, claro. Eu acompanho, a minha esposa ficava... A minha esposa ficava seis horas se batendo numa máquina, o sangue todo tinha que sair e tinha que entrar, mas ser lido. Não é fácil. Então, muitas das vezes, alguém pode querer se apoiar, vamos dizer que o caso dele, tomara que dê certo, tá? Em nome de Jesus. Deus queira. Deus queira, que Deus abençoe realmente. Mas, assim, muita gente com um certo receio do tratamento, pode, por causa do incômodo, pode querer... Não, eu não quero. Igual lá em Itagoense, a senhora... Vamos pressar para um break, vou pressar para um break. Um minutinho... Eu queria falar na volta, na volta a gente fala. Vamos para um break, tem mais um bloco, quarto e último, vamos finalizar com chave de ouro, não tem nada, vamos voltar já, já. Estamos de volta aqui no quarto e último bloco, tive que cortar o Edson e o Sandra aqui, mas vamos fazer um resumo da última notícia. Diga aí, Edson. Ele falou da receita do nosso amigo lá da Record, eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou visitar um obreiro ou uma irmã que a medicina já desenganou, eu pego aquela passagem de Ezequias, que eu falo com Ezequias, o profeta falou assim, olha, prepara que a sepultura já está na tua porta. Aí eu falo assim, varão, quando Ezequias viu que a morte estava batendo na porta, ele orou e falou assim, Senhor, fica por meu fiador, se eu for para a sepultura não vou poder te adorar. Eu falei, varão, fiador de defunto, só Deus. Nem plano funeral. Aí eu falei, fala para Deus que você quer adorar, que se você tiver com saldo médio na conta, já vai para ter misericórdia. Deus cura, nós sabemos. Tem um caso de um câncer famoso, Reinaldo Janekini, ficou com câncer, se tratou, na época, pouca gente sabe disso, ele estava fazendo um personagem, um personagem do Anderson do Carmo, da vida do pastor Anderson do Carmo, no filme da Flor de Lixo. A flor foi lá, orou, o pastor Anderson também orou, ele disse, eu creio, ele foi curado, ele fez tratamento e foi curado. Claro que a mídia abafou essa questão dele falar que foi curado porque creu. Mas, como eu sei do fato, estou dizendo aqui, Reinaldo Janekini foi curado de câncer. Se tratou, mas Deus curou. Isso é crente. Tem exemplo, né? Existe, isso existe. Olha aqui, mais uma, vamos ver em quatro minutos se a gente consegue tentar falar um pouquinho sobre essa notícia. Um cristão, cujo nome não foi divulgado por motivos de segurança, entrega cópias da Bíblia em casas na Arábia. Estrangeiro desenvolveu a ação em uma aldeia localizada no país. O cristão decidiu tomar, então, atitude por saber que provavelmente não havia ninguém com a mesma religião que a sua ali. Que, com sua atitude, a situação ele acha que poderia mudar. E aí, Brás? A Bíblia fala para você ser simples como as pombas e prudente como a serpente. A ideia é boa de evangelizar, mas se ele está num lugar árabe, ele tem que... É disposto a sofrer as consequências. A gente vê... É, eu acho que nesse aspecto... O próprio, rapidinho... O próprio Jesus chegou em lugares disfarçados. Por que que, né, o apóstolo Paulo, a gente tem Robert Kalli, fundador do congressionalismo no Brasil, ele chegou a se vestir de velha. O que a gente percebe? Velha é doente, né? As pessoas, para pregar o evangelho, não basta ela ir em uma operação suicida. Ela precisa se precaver. Há um livro antigo, O Contrabandista de Deus, que tratava dessa coisa de entregar Bíblias. O irmão André. O irmão André. E levar Bíblias e tal. Acho que... É vivo aí nele? Eu acho que sim. O irmão André, acho que vivo. Mas, assim, o que acontece? No que diz respeito à estratégia de entregar Bíblias, eu acho que ele tem uma ordem divina para fazer isso. E de ir por todo mundo e pregar o evangelho para os criatores. É imperativo isso. Você vai precisar encontrar maneiras de fazer isso no mundo onde isso não é permitido. E ele está encontrando uma forma de... Coloca uma Bíblia disfarçadamente em uma casa. Exatamente. Na minha experiência no Egito, uma igreja se propôs a atender... Havia médicos cristãos e eles foram atender as pessoas na comunidade. Muitas das pessoas que iam ser atendidas, o médico... Isso testemunha em loco. Ninguém me contou essa história. Eu vi isso acontecer e o pastor da igreja me contou isso. Não a mim, mas a um grupo de pastores que estavam ali. E o que ele disse é que muitas pessoas iam para buscar a Bíblia e não para serem atendidas. Chegava no consultório, o doutor perguntava o que você tem? Eu não tenho nada. Eu apenas fiquei sabendo que aqui eu conseguiria uma Bíblia, um exemplar da Bíblia. E ele ganhava um exemplar da Bíblia, a pessoa ganhava... E eles evangelizavam. Isso no mundo muçulmano, no mundo onde é proibido. Existem estratégias divinas para fazer isso. Eu estava no meio dos índios, fazendo missões indígenas, nos índios de língua terena, Pantanal, Mato Grossense. Estou deitado na rede, onde eu dormia, aí foram um grupo de índios lá. Missionário Osandro, Missionário Osandro Rio de Janeiro, índio ou matar missionário? Eu falei, o que é isso? Vamos lá, reunião de índio jovem e matar missionário. Eu fui lá. Aí estão falando em terreno. Mas uma agressividade... Trinta segundos, vai. Uns trinta índios. E mata, não mata, mata, não mata, não mata, não mata. Eu falei, não, rapaz, fala para ele que o evangelho é para agregar a cultura. Aí que missionário acha de dança-toco? Falei, o que é isso? Dançar-toco por quê? Ah, porque representa a vitória da Guerra do Paraguai. Olha, se dançar-toco é para comemorar a vitória do Paraguai, cadê meu toco? Porque eu também vou dançar. Pronto, ganhei os índios. Ganhei os índios. Pastores, quero agradecer muito. E quero deixar uma palavrinha de dois segundos. Diga. Paulo, Paulo, Paulo. Quando pegaram na cinta de Paulo, dizendo que ele ia sofrer na cidade, eu sou ligado eu pelo espírito, eu vou. Maravilha. Depende da carga da bateria. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi muito bom. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve nesse momento. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.